Eu sou um grupo de milhares para te apoiar Em qualquer lugar, em qualquer bandeira Eu sou uma curva que eu vou deixar Oh, picadero, oh, picadero Eu sou um grupo de milhares para te apoiar Em qualquer lugar, em qualquer bandeira Eu sou um grupo de milhares para te apoiar Em qualquer lugar, em qualquer bandeira Oh, picadero, oh, picadero Objeto em qualquer parte Eu sou um grupo de milhares para te apoiar O Brasil 2 marNote Objeto em qualquer lugar Eu sou um grupo de milhares para te apoiar